Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios Teorista aqui com vocês. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alânios Teorista, porque nós temos que trazer, claro, mais coisas de Mortal Kombat 11 pra vocês, entendeu? Vocês perguntaram pra gente em comentários nos nossos vídeos passados aí sobre alguns personagens aqui, e hoje chegou o dia da gente falar de Quan Chi e Milena, meus amigos, sim. Nós temos que falar desses dois personagens agora, que nós temos o Aftermath quase chegando aí, já na próxima semana a gente vai botar as mãos ali e poder saber um pouco mais a respeito dessa história, o que que tá rolando. E hoje a gente vai teorizar com as informações que a gente tem, entendeu? Sobre uma possível aparição desses dois personagens no modo história, conversar sobre qual seria o papel deles ali dentro, a gente vai gostar muito de ver a opinião de vocês também depois nos comentários. Mas antes de continuar, eu gostaria de você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente, cara. Ativa esse sininho aí, ó. Sino, todas as notificações, like, inscrição e acesse a nossa plataforma roxa de lives aí pra poder seguir a gente lá e não perder nenhuma live na semana, cara. Tá o link aí embaixo no comentário fixado, clica lá, coraçãozinho pra poder seguir e já era. Ó o Alanis de ouro em vocês, ó. Eu sempre passo pro Alanis nessa parte porque aí o perigo fica maior. Até chegou o microfone pro lado, é perigo. Jesus amado. Beijinho pra poder aliviar a situação. Mas é isso aí, meus amigos. Então vamos lá, meu querido Alanis. Eu te passo a palavra aí, cara, pra você começar a falar sobre Quan Chi. Vamos começar pelo nosso querido feiticeiro mais traiçoeiro do Mortal Kombat, até mais que o Shinsung, eu acredito, entendeu? Então manda ver, meu querido. Vamos lá, então. Vamos falar do brother Quan Chi. Olha só. Pior que ele é seu brother mesmo, né, velho? É, é. Não, a gente foi o maior parceiro naquela treta lá pra vencer o Onaga e tal. Não deu muito certo. A gente só conseguiu ganhar do Liu Kang. Aí alguma coisa, olha só, cerca de um mês atrás, mais ou menos, saiu um post aí a respeito de um suposto DLC que continuaria Mortal Kombat. Seria uma espécie de segunda temporada. E esse vazamento falava que esse DLC se chamaria Mortal Kombat Aftermath. Eles acertaram, né? Porque o cara disse nesse vazamento que, na verdade, ele falou que ia tratar como rumor e tal, né, sob sigilo ali, cuidando das pessoas ali que passaram informação pra ele. O que ele fala é o seguinte, que nessa coletânea viria aí três personagens, Fujin, Shiva e Ash Williams. E que, em seguida, viria Robocop, Havik e Dagon. Se a gente tirar a ordem de lançamento ali, né, tipo, seria Fujin, Ash e Shiva, e depois viria o Robocop, cara, ele acertou em tudo. Porque veio o Fujin, veio a Shiva e veio o Robocop, que é o que fazia esse post parecer a coisa mais absurda da face da Terra. O Robocop tá aí no meio. O Ash, a gente até tinha uma noção de que poderia ser verdade por conta dos erros, né? Tipo, eu lembro quando eu liguei o meu Mortal Kombat aqui, quando teve a atualização, que apareceu Ash Williams. E eu falei, não era Coringa e Terminator? Por que que eu tô comentando isso? Porque esse mesmo rumor, ele aponta também pro Conti. Pois é, meus amigos. Então, o que que rola? Esse post que o Alan está falando, que a gente viu lá no Reddit, entendeu? Foi uma publicação enviada pra gente aí pela nossa querida amiga Laisla Carla, entendeu? Que também é muito fã de Mortal Kombat. Então, ó, beijo Laisla, obrigado aí pela informação, entendeu? Ajudou a gente bastante. Esse post, ele aconteceu, pelo que a gente viu lá na publicação, um mês antes até, do anúncio oficial do Aftermath pra galera. Então, esse cara acertou em muita coisa. Principalmente também na questão dos friendships e dos state fatalities, que ele também cita nisso daqui. Então, cara, a veracidade dessas informações aí, ela é bem grande. Mas, obviamente, como a gente sempre diz nesses vídeos, tratam tudo como rumor e especulação. Não temos nada confirmado pela Warner, então a gente tá só teorizando e especulando em cima disso. E por que que a gente tá trazendo isso primeiro pra agora comentar sobre o Quan Chi? Por quê? Nós temos algumas coisas bem interessantes também. Agora, com fatos que nós sabemos, entendeu? Quando a gente jogou a primeira história do Mortal Kombat 11 aí, eu lembro até hoje, cara, como se fosse ontem, em um combat pack, a Stephanie afirmando que o Shenzung não estava na história porque ele tinha sido preso pela crônica. E a gente vê no anúncio do Aftermath que isso, de fato, era verdade. O que o Shenzung fala é que ele tava lá no ninho da crônica, aprendeu os segredos dela e tudo mais, então ele tava preso. Só que ele estava preso também com o Fujin e Nightwolf, entendeu? Porque eles saíram do mesmo portal, então acredito que esses outros dois também estavam presos porque eles eram considerados, de fato, uma ameaça pra crônica. Só que aí, a gente volta um pouquinho nessa história do Mortal Kombat 11 que a gente já viu, porque quando acontece o merge temporal, o Raiden comenta que eles estavam num ponto do torneio contra o Shao Kahn onde o Kung Lao tinha acabado de vencer a aliança mortal, que é o Quan Chi e o Shenzung. E tava num ponto pouco antes do Kung Lao ter sua cabeça virada, pelo Shao Kahn, que a gente conhece também aí do reboot. Aí, rapaz, é onde a gente começa a pensar no papel do Quan Chi nessa história, porque ele foi morto no Mortal Kombat X pelo Scorpion, entendeu? A jaquinha rodou ali, não teve jeito. Mas o do passado continua aí, em algum lugar. Ele não foi preso pela crônica, pelo jeito, entendeu? Então, o que será que esse Quan Chi tá tramando, que ele não apareceu nessa história até agora? A gente sabe que o do passado tá ali, a gente sabe que ele tava junto com o Shenzung. Será, Alanius? Eu comecei até a pensar isso, depois a gente começou a teorizar a respeito, que o Shenzung, a gente sabe que ele tem planos ocultos ali. Ele quer a coroa da crônica pra si, a gente sabe bem disso. Inclusive, ele provavelmente deve usá-la. A gente já viu algumas imagens aí que corroboram isso. Mas é bem provável que ele tenha outros planos, que a gente ainda não sabe, entendeu? Ele sabe de coisas sobre a crônica, segredos dela. Quais segredos são esses? A gente não faz a menor ideia, entendeu? E vai que, dentre esses planos dele aí, ele continua nessa aliança mortal com o Quan Chi, e ele está ali nas sombras, esperando o momento certo poder aparecer e ajudar o Shenzung de alguma forma, ou até trair o Shenzung depois. Já pensou? É algo que a gente fica pensando, porque, cara, digamos ali que tivessem os quatro presos ali. Fujin, Shenzung, Nightwolf e tal. Enquanto a crônica é derrotada, solta todo mundo. Tipo, ah não, vou soltar só três, esse aqui fica preso. Por quê? Entendeu? Não faz sentido isso acontecer. E a gente sabe também que existe aí o desejo de ressuscitar a Sindel, né? Pode ser que a coisa se estenda aí pro lado do Nubu Saibot, né? E o Quan Chi tem um envolvimento com ele. Tem muita coisa que dá pra gente levar em consideração, né? O rumor aqui, ele comenta sobre a ideia do Quan Chi vir mais pra frente. Isso daí abre precedente pra uma outra expansão da história. Pode ser que o Quan Chi venha como um NPC, pode ser que ele venha como um personagem jogável aí e continue. Mas que tudo isso aponta pra direção de que o Quan Chi uma hora ou outra vai aparecer, eu acho que aponta sim, porque não faz sentido nenhum. A gente tá vendo que aos poucos eles estão trazendo pra gente informações a respeito de personagens que não apareceram e explicando por que que eles não estavam lá. E pra abrir um parênteses aqui, a crônica prendeu o Fujin e não prendeu o Hayden. Cara, tadinho do Hayden, né? Ele é ruinzinho mesmo, né? Pois é. Eu falo, ah, esse aqui é o meu bonequinho. Vamos brincar com ele. Pois é, meus amigos. Então, isso tudo dá um nó na nossa cabeça com relação ao que pode acontecer aí, entendeu? Como vai ser essa participação do Quan Chi? Porque, mano, alguma coisa me diz que esse Filha da Fruta vai aparecer sim. Porque se a crônica considerou Shenzung uma ameaça grande o suficiente poder prendê-lo, o Quan Chi, cara, que é mais Filha da Fruta ainda, ela não iria prender? Ou ela pode ter tentado prendê-lo e ele sacana do jeito que ele é, ele arrumou alguma forma lá que ele conseguiu se desvencilhar disso aí, tá perdido em algum lugar? Ou então, de fato, ele foi preso e ele e o Shenzung já arquitetaram alguma coisa ali que ele conseguiu enganar Fujin e Nightwolf e não apareceu até o momento? Então, cara, eu tô esperando uma aparição do Quan Chi e espero que isso realmente aconteça. Porque a gente tem aí esse post do cara no Reddit que acabou acertando muita coisa e ele tá citando o Quan Chi também, cara. Vai que isso acontece de fato. Ele falou que no Aftermath ia vir o Fujin, a Shiva e o Ash e depois viria o Havik Robocop. E ele comenta aqui, ó, que o Robocop seria com a voz do Peter Wheeler. Sim. E, de fato, é o que a gente tá vendo, né? Robocop, do Peter Wheeler, tudo direitinho. A gente sabe que o 3 e o de 2014 não foram Peter Wheeler. Então, trazendo esse Robocop com a voz do Peter Wheeler aí, confirma muita coisa. Tirando a questão do Ash, porque existem outros rumores apontando que o Ash pode ser que não apareça por questões contratuais. Isso justifica o Robocop ter aparecido no lugar do Ash. A ideia era vir logo de cara com o Shiva, Fujin e Ash. E teve problema contratual. A gente tira o Ash e põe o Robocop que tá tudo certo, né? Afinal de contas, o Robocop, ele é um filme da Warner. Pois é, meus amigos. Mas não para por aí. A gente tem ainda que comentar aqui sobre a nossa querida Milena e a possibilidade dela aparecer também, entendeu? Eu e o Alan, a gente tava conversando a respeito disso aí. E o Alan levantou uma possibilidade bem interessante, meu amigo. Comente aí, por favor. A gente sabe que a Milena, ela é um clone da Kitana. E a gente sabe que ela não é o único clone que foi feito da Kitana. Existem várias Milenas aí. Já mostraram isso de diversas formas. E o que dá pra pensar a respeito é o seguinte. Suponha que a Kitana não esteja colaborando. E suponha que a gente pode colocar alguém no lugar dela pra fingir que é a Kitana. Alguém que a gente pode manipular aí por trás das cortinas. Quem que seria essa pessoa aqui com máscara, uma roupinha azul ali, ficaria idêntica à Kitana? A irmã gêmea. Tirando a questão da voz, né? A gente sabe que a voz delas é diferente. Mas se houver uma outra Milena, né? Um outro clone ali com uma voz igual à da Kitana, ou melhor, onde ela possa deixar a voz parecida com a da Kitana, né? E com a máscara ali, essa Milena poderia entrar como um body double, né? Um substituto ali, um doppelganger da Kitana. E seria alguém que a gente conseguiria manipular pra colaborar com os nossos planos. Não tô falando que ela vai aparecer nesse episódio específico, embora a ideia é boa, mas que dá pra fazer isso na história, dá, hein? Pois é, cara. Isso de fato é bem interessante, porque a gente vê no trejo de história que foi liberado aí, até mesmo no trailer do Aftermath, que a Shiva faz as coisas pelas costas da Kitana. Inclusive a Kitana chega pra ela e fala pô, o que vocês fizeram quando reviveram a Sindel e tudo mais? Então ela tá desgostosa com a situação. Pode ser que inicialmente ela não esteja de acordo ainda, não esteja confiando no Shenzung e o que ele tá fazendo e tal. E o Shenzung precisando de mais pessoas pra poder ajudá-lo, sei lá se vai rolar aquela mesma guerra com a crônica que rolou na história que a gente já conhece do Mortal Kombat 11. E pra poder convencer Shokans e Tarkatanios a ajudar, inclusive, a gente vê Shokans atacando a galera do plano terreno, vai que, de alguma forma, isso foi uma coisa arquitetada pelo próprio Shenzung aí, com a Milena ali por trás, sendo ela um clone da Kitana, entendeu? Só lembrando, isso tudo que a gente tá falando aqui são teorias e elas podem não acontecer. São coisas que a gente tá tirando da nossa cabeça aqui e que é possível imaginar esse rumo. E isso seria legal pra poder introduzir a Milena na história, que é uma coisa que a galera quer muito, que a comunidade tem pedido bastante. Agora, se ela não aparecer, meu amigo, agora e nem depois, como a gente imagina que possa ter um outro capítulo de história, a gente vai comentar sobre isso em um outro vídeo que a gente tem umas informações bacanas pra vocês, aí é porque o Ed Boon realmente ficou pé da vida com a galera torrando a paciência dele lá com relação à Milena e falou, eu não vou trazer essa moeda pra mim mais não, vai ficar pro 12 e é isso mesmo. É porque, olha só, a Milena, a gente viu a Devora matando ela. Alguém, uma hora ou outra, vai comentar aqui embaixo aí, Milena morreu, supera. Com certeza. Ela morreu no presente, não no passado. Dá pra trazer os personagens do passado e beleza, entende? A gente tá criando uma nova linha do tempo, a gente tá fazendo essa fusão de linhas temporais aí. Se a gente tá falando do Quanti que morreu pela espada do Scorpio, por que não a Milena que morreu ali numa cena romântica com a Devora? Pois é, cara. E a Milena, é que nem o Alonso falou, depois do Merge temporal ali, apareceu um monte de gente. A Milena não tinha morrido, a Milena tava ali, vivona ainda. Cadê ela? Isso é outro furo da história, porque se eles fizeram o Merge no tempo e todo mundo tava no torneio ali naquela hora, inclusive a Milena, ela deveria ter aparecido também. Mas, e aí? Eles realmente vão deixar ela de lado assim, deixar como um furo na história? Tipo, ah, não quisemos colocar a Milena porque não quisemos. Entendeu? Então assim, é por isso que a gente tá teorizando aqui, levantando essas informações. E tem mais um detalhe, né? Porque a gente sabe que a Sônia do presente morreu e quem que apareceu? A Sônia do passado. Dá pra trazer sim um personagem com a versão só do passado pro momento atual, tá? Eles já fizeram isso com a Sônia no mesmo jogo. Mataram a Sônia e trouxeram a do passado. Não é uma ideia muito sem fundamento, entendeu? Pois é, meus amigos. Então só nos resta esperar aí mesmo. E agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora para poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo que a gente comentou aqui, dessas teorias que a gente levantou. Comentem aqui embaixo as suas teorias, se elas se assemelham um pouco com a nossa aqui, se vocês pensam de uma maneira diferente, se vocês acham que não vai trazer nenhum desses aí mesmo. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Sigam a gente na plataforma roxa lá, link aqui embaixo no comentário fixado. Acessa, clica no coraçãozinho para poder seguir. É nóis. E ativa as notificações. Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E vamos!